Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Quando ela fica com a bunda no chão Quando ela fica com a bunda no chão Quando ela fica com a bunda no chão Tchau. 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 Tchau.